Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Leitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui para o canal. Galera, videozinho rápido básico para eu mostrar para vocês e falar rapidinho a respeito da questão da nossa canarinha aí, da nossa playlist dessa reprodução aí em gaiolas de madeira, beleza galera? Vamos fazer um videozinho rápido básico aí, não reparem aí a voz do Leitão, o Leitão está meio rouco por causa dessa construção aqui em casa que não acaba nunca, isso é poeira para todo lado, mas enfim, o que acontece galera? Olha só, hoje já notamos a nossa canarinha deitada ali no ninho e não levanta mais, o que significa que ela entrou agora sim em choco. Lembrando que eu fiz o último video mostrando que ela já tinha começado a fazer a postura de ovos, eu não fiz mais vídeos aí para não ficar postando todo dia, olha ela botou um ovinho, botou o segundo ovinho, botou o terceiro ovinho, está tranquilona aí, quase não tenho mexido na gaiola, só para limpar, trocar o fundo e dar comida para ela, hoje é dia de trocar o fundo de novo, porque em gaiola de madeira todo dia a gente tem que estar trocando o fundo, ou pelo menos um dia sim, um dia não, no máximo, e aí o que acontece? Agora ela ficou ali, a gente vai acompanhar juntinho aí para ver se ela já botou mais ovos e quantos ovos ela botou, e já está chocando definitivamente, deixa eu ver se aproximar a cadeira devagarzinho ali, para a gente poder ver a danadinha aí, olha só, coisinha linda galera, está vendo? Já entrou em choca, opa, já saiu, vamos aproveitar para pegar aqui a gaiola e ver, e depois a gente comenta alguma coisa a respeito, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quero dar umas informações que eu acho que são bem úteis para você que está começando, olha lá, três ovinhos galera, acho que pela primeira postura, pela quantidade de dias aí que a gente está calculando aí, vamos ficar só nos três ovinhos mesmo aí, para essa primeira postura, muito embora eu saiba que essa canária aqui é uma canária boa, que geralmente bota de quatro a cinco ovos, então é mais uma, deixa eu colocar com toda a calma aqui, mais uma coisa que é legal, para a gente poder bater um papo e explicar às vezes o porquê que acontece isso, canarinha que sempre acostumado a botar de quatro, cinco ovinhos, agora botou três, vamos falar rapidinho a respeito disso aí também, mas antes de qualquer coisa galera, eu já pedi para você, você não está inscrito no canal, se inscreve aí, dessa moral para o Cleitão, não esquece de deixar o sininho de notificações ativado, para não perder as novidades, para não perder as novidades que a gente traz aqui para o canal, beleza? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, se possível compartilha aí a playlist nas redes sociais de vocês aí, para trazer mais gente para o canal, e se gostarem da dica galera, aí embaixo tem a opção Valeu Demais, que vocês ajudam aí o canal da gente, beleza? Lojinha da Família de Gerações já está no ar novamente, link aí na descrição também, no topo dos comentários, e segue a gente nos nossos outros redes sociais, arroba Tomo Gerapois no Instagram, Cleitão de Gerações no Facebook, olha lá, está vendo? Agora ela já voltou de vez para o choco, ela já iniciou na verdade o choco, pô Cleitão, mas a minha canária começou a botar e não fica no ninho, fica no entra e sai danado Cleitão, galera, é normal, nem toda canária entra em choco logo no primeiro ovinho, algumas vão entrar a partir do segundo ou terceiro, geralmente a partir do terceiro, elas começam a entrar em choca de verdade, mesmo que depois elas vão botar mais alguns ovinhos, tem canárias que são assim, a partir do segundo, terceiro ovinho que ela começa a chocar de fato, beleza? Então agora a nossa meninona aí, entrou em choco, Cleitão, quantos dias para nascer? Gente, a partir de hoje, hoje é o que? Dia 14? A partir de hoje, dia 14, eu vou começar a contar os dias, 13 dias, a partir de 13 dias, esses filhotes tem que começar a nascer aqui no Gerações, seriam os primeiros filhotes dessa temporada, ela entrou em choco, agora está tranquilona aí, o machinho, eu vou permanecer com ela, muito embora, eu só queria tirar essa minhada desse casal, mas eu vou deixar o machinho junto com ela aí, para a gente poder fazer a playlist completa, e show de bola. Cleitão, você falou que ia falar, porque a fêmeazinha que sempre bota 4 ou 5 ovos, agora botou 3. Galera, olha, não existe regra definida, tá? A gente pode falar sempre para vocês, de acordo com a nossa experiência, e aquilo que a gente observa aí, com o passar do tempo. Galera, o que que acontece? Ainda não estamos numa época 100% propícia para a reprodução, principalmente aqui no Gerações. Por que principalmente no Gerações, Cleitão? Porque aqui, galera, como vocês já estão acostumados a ver, aqui a iluminação do canario é natural, então a gente ainda está naquele período de dias mais curtos. Quanto mais luminosidade a canaria tiver, mais pronta ela vai ficando. Então, eu estou antecipando esse casal. Você pode estimular a fêmea a botar, tal, foi o caso dessa que acabou estimulada, e começou a botar mais rápido. Ela está saindo do ninho, tá, galera? Porque eu estou filmando muito perto, estou incomodando ela. Então, o que que acontece? Você consegue estimular, mas ela não está ainda pronta, pronta, pronta. Ela vai pegar no tran, aí, conforme for a sequência de posturas que ela for botando, e eu tenho certeza que logo ela vai, nas próximas posturas aí, ela vai voltar ao normal, botar 4, 5, ao 20. É por isso que é importante a gente respeitar aí a época de reprodução corretamente. Não existe regra definida para quando é, quando termina a época de reprodução. Mas a gente segue sempre aquele padrão, padrãozinho que entende-se ser o melhor e mais proveitoso período de reprodução. Beleza, galera? Bom, enfim, era um videozinho rapidinho mesmo, só para mostrar para vocês aí, que a nossa amiguinha agora entrou definitivamente em show, tá ok? em choca no caso, né? E que agora a gente vai contar os 13 dias para a gente continuar aí com a nossa premissa. Não, 13 dias não. Antes dos 13 dias, hoje seja do dia 14, quando for ali por volta do dia 19, a gente vai estar fazendo aí a ovoscopia e cruzar os dedos para que estejam galados. Lembrou que a gente colocou esse canarinho aí junto com ela e logo 3 dias depois ela voltou. É o suficiente para ligar lá a fêmea, mas vamos fazer a ovoscopia aí para ter certeza de que deu tudo certo. Então a playlist daqui 5 dias vai voltar com a ovoscopia desse casal. Mas até agora, está dando tudo certo. Olha lá, botou os ovinhos naquela cumbuquinha que eu falei para vocês que ela ia botar, confeccionou o ninho lá direitinho, botou e já está chocando. Agora vamos torcer para que dê tudo certo, beleza? Curtiu? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação. Tamo junto família, fiquem todos na paz, um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou!